Pra chegar nessa festa tão linda, só Deus sabe o que já passei Rasguei o culo do zabumba, a sanfona já desafinei Joguei minha sorte na estrada, andei na poeira, no sol Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró Pra chegar nessa festa tão linda, só Deus sabe o que já passei Rasguei o culo do zabumba, a sanfona já desafinei Joguei minha sorte na estrada, andei na poeira, no sol Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Minha terra tem tanto poeta, a poesia faz parte de mim A sanfona foi sempre minha dona, me conhece um tim por tim Aonde chega essa alegria, muita gente ao meu redor E assim a vida vou cantando, tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Eu nasci numa casa de taipa, meu peço foi um caçoá A paeira foi uma canela, o travesseiro um tronco de joá Que griguei lá no pé da serra, fui lá que desci meu xodó Vou voltar e fazer uma seresta, vai ser festa no meu pinhacó Tudo só por amor ao forró Eu chegar nessa festa tão linda, só Deus sabe o que já passei Rasguei o couro do zapumba, a sanfona já desafinei Joguei minha sorte na estrada, andei na poeira, no sol Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Minha terra tem tanto poeta, a poesia faz parte de mim A sanfona foi sempre minha dona, me conhece tintim por tintim Quando estiver sempre alegria, muita gente ao meu redor E assim a vida vou cantando, tudo só por amor ao forró Nasci numa casa de taiva, meu berço foi um caçoá A banheira foi uma gamela, o travesseiro um tronco de joá Que griguei lá no pé da serra, foi lá que desci meu xodó Vou voltar e fazer uma serra, vai ser fecho no meu piantó Tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró